Nós estamos aqui com a Roana Coelho, que é odontóloga aqui da UBS da Trifidela. Roana, essa atividade, a gente está observando que vocês pararam um pouco para se programar, para atender melhor a comunidade. Vocês acreditam que fazendo isso o trabalho rende melhor? Vocês conseguem atender com mais qualidade a comunidade? Com certeza. Eu acho que a gente entrando na mesma linha, a equipe toda na mesma linha, trabalhando da mesma forma, tendo todo mundo conhecimento melhor da população, faz com que o atendimento se torne com mais qualidade. E assim, aprimora os conhecimentos sobre a própria área. E a gente consegue trabalhar em grupo. Conhecer o paciente como todo e trabalhar em grupo. Todos sabendo do fluxo da unidade, da área de cobertura que a gente tem, dos grupos de risco. Todo mundo conhecendo, a gente consegue sim trabalhar melhor e com mais qualidade. Você acha que a planificação realmente trouxe esse ganho? Com certeza. Depois da planificação, eu acho que a Zequipe, eu faço por aqui, que é onde a gente já fica aqui planificada. Depois da planificação, a gente conseguiu ver o paciente de um modo mais completo. Ver o paciente de forma completa e poder resolver todos os problemas dele aqui na unidade, se possível. Aqui também o atendimento acontece com hora marcada e tudo? Sim, em bloco de horas. O paciente chega no horário dele, às vezes com 10 minutinhos até 7 minutos, mas eles chegam no horário dele, sem fila e sem esperar muito. Muito bem. Ok, muito obrigado. De nada. Obrigado.